O vídeo de hoje, gente, é babado. Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ninho Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Sejam todos muito bem-vindos aqui pro canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser babado. A gente vai falar um pouquinho sobre o cheiro característico do Enê. Como que fazer pro cabelo não ficar exalando esse cheiro? Vocês sempre me perguntam. Então, hoje eu separei dicas e alguns produtinhos aqui que vai te auxiliar aí se você não gosta do cheiro do Enê. Eu, particularmente, não gosto que o meu cabelo fique exalando o cheiro de Enê. Eu não gosto, mas o que é normal, eu não sou obrigada a gostar do cheiro. Mas eu uso alguns truques aí que me ajudam e eu vim contar pra vocês. Gente, vamos lá. Olha, eu vou falar pra vocês. Esse tempo que eu fiquei parada de Enê, fiquei quatro meses sem aplicar Enê, entrei em outros grupos. Gente, todo mundo reclama do cheiro de todas as químicas, tá? As meninas que fazem progressiva acham ruim o cheiro, porque o cabelo ele fica com cheiro de... Do ácido, fica com cheiro de formol, enfim. Gente, é normal. Todo mundo fala do cheiro do Enê, mas toda química aí deixa um cheirinho no cabelo, sim. Mas eu faço algumas dicas nesse decorrer aí, esses anos, né, de química. Eu utilizo algumas dicas aí, me adaptei a algumas, descobri, testei produtinhos que me auxiliam pra amenizar esses cheiros de Enê. Eu vim contar tudo pra vocês. Primeiro, gente, eu queria falar pra vocês que os Enês, gente, antigamente tinham um cheiro muito, muito, muito mais forte, muito, muito mais característico. Eu acho que talvez por isso que eu não gosto do Enê, porque o cheiro do Enê antigo era muito forte. E realmente, gente, eu morria de vergonha, porque eu ia pra escola, tipo, na educação física, o cheiro exalava. Mas hoje não, hoje os Enês têm um cheiro bem mais suave. Então, se vocês viveram antigamente, vocês sabem que o cheiro é bem mais forte, era bem mais forte, era bem pior. Hoje já tá bem suave, até mesmo o Enê Pelúcia, né, que eu falava que eu gostava muito dele, o que me incomodava é o cheiro. Deu uma boa amenizada, que é o Enê que eu estou utilizando agora no momento, que é o Enê Pelúcia Médio. Se vocês não estiverem acompanhando minhas aplicações, eu vou pra sétima aplicação do Enê no meu cabelo afro, no meu cabelo crespo, e venho postando pra vocês passo a passo aí do meu alisamento, tá? Então, é legal vocês saberem que antigamente o cheiro era bem mais forte, tá? Mas, existe Enês que tem o cheiro hoje mais amenizado, tem Enês que é quase zero cheiro de Enê, os Enês da Divina Dama quase não tem cheiro. O Enê Zilda também quase não deixa cheiro, apesar de ser um Enê antigo, mas o cheiro dele não é tão forte que nem era antigamente. Eu achava o Enê Pelúcia e o Rená com cheiro bem mais forte do que o Zilda, e hoje não, o cheiro é bem mais tranquilo, e você usando essas técnicas aí, você vai ter um resultado bem bacana. Então, vamos lá. Gente, antes de tudo, é legal você saber que pra retirar o cheiro do Enê, é interessante que você retire o Enê totalmente dos seus fios. Até mesmo pra não evitar quebra e pra ficar mais fácil de retirar, eu recomendo você abafar o Enê. Eu vejo que tem meninas que não abafam e falam que o alisamento é melhor, só que eu testei já, lógico, antes de vir a minha opinião, eu testo no meu cabelo algumas coisas. Eu senti que ficou mais difícil de tirar o Enê, ele seca. Quando o Enê seca, você acaba forçando mais pra tirar, você gasta mais água, enfim, comigo não rolou. Eu achei bem melhor fazer dessa forma e continuar abafando, inclusive eu abafo muito bem. Eu abafo com plástico filme, depois eu coloco minha toquinha nero, depois eu coloco uma toquinha de isopor por cima. Eu acho que aquecendo o Enê no fio, assim, dessa forma, o cabelo reage bem melhor. E depois, na hora de tirar, fica bem mais fácil também, viu? Então, é legal você deixar cair bastante água nos fios, né? Tirar aquele Enê, ele úmido, ele vai sair bem mais fácil. E depois você vir com uma máscara, todo mundo fala da escala. Realmente, a escala é maravilhosa, gente, eu amo. Só que eu trouxe uma outra opção, eu quis sair da rotina. Então, eu trouxe pra vocês o Yamasterol. Eu amo esse Yamasterol branquinho aqui. Ele é com proteína hidrolisada, então ele dá uma encorpada nos fios. E ele serve também, entre as multifunções dele aí, né? Ele serve como coaxe, ele ajuda a enxaguar, a hidratar, a desembaraçar os fios. Então, eu aplico ele no meu couro cabeludo, vou massageando até tirar todo o Enê. Depois que eu retiro todo o Enê, aí sim, eu venho com shampoo, tá? Antigamente, eu tava fazendo a técnica do coaxe, de retirar o shampoo, o Enê, só com coaxe. Mas, gente, é que agora eu tô preferindo passar o Enê com meu cabelo sujo de um ou dois dias, tá? Então, quando eu lavo meu cabelo com shampoo no mesmo dia e faço a aplicação de Enê, eu retiro com coaxe. Caso contrário, não. E eu tô preferindo mil vezes, assim, aplicar com cabelo sujo de um ou dois dias. Eu assisti meus vídeos anteriores e eu vi que eu aplicava dessa forma, porque a gente até esquece, né? A gente vai testando novidade, vai gostando de algumas. E eu amava fazer dessa forma e eu voltei a fazer dessa forma. Estou amando também, tá? Então, por isso que eu lavo com shampoo agora. Não tô fazendo a técnica do coaxe, mas quando eu precisar, eu faço sem problema nenhum. Então, eu retiro com a Amasterol e depois eu venho com shampoo, tá? Que eu já vou falar do shampoo pra vocês, mas depois que eu lavo com shampoo umas duas vezes, até a água sair totalmente clarinha, não tiver excesso de Enê, eu venho com essa receitinha que eu vou falar com vocês, que é uma super dica. Eu pego, gente, 100ml de água. Eu até peguei um copinho aqui pra simular pra vocês. Ó, vamos supor que aqui tenha 100ml de água. Eu vou pegar uma colher de sopa de vinagre de maçã. Isso é se você se der com vinagre de maçã, que eu sei que tem meninas que não se dão, então, infelizmente, essa receitinha não vai caber. Mas, você pega uma colher de vinagre de maçã e coloca aqui na água. E aí, você mexe. Eu gosto de colocar no borrifador. E antes de aplicar a máscara, você aplica essa água nos fios. Deixa aí uns 5 minutinhos e depois você aplica a máscara por cima, tá? Isso, gente, auxilia muito, me auxilia muito a hidratar, a selar os meus fios. Eu falo que é o neutralizante caseiro, porque eu coloco o Bepantol também junto. Mas, só esses dois, gente. 100ml de água e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Você vai misturar e vai aplicar nos seus fios. Vai deixar aí 5 minutinhos e depois você vem com a máscara, tá? Esse processo você vai fazer depois do shampoo. E aí, você vem com a máscara, deixa o tempo de ação da máscara, condiciona o cabelo e finaliza. E, assim, é isso que eu faço. E o meu cabelo não fica com cheiro de ENE. Eu, normalmente, quando eu passo ENE, eu fico com as pessoas. Cheira o meu cabelo, tá com cheiro de ENE. Porque é um cheiro que eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. E essas diquinhas me ajudam muito, tá? Quando eu vou fazer o neutralizante caseiro, que eu quero incrementar, eu coloco o Bepantol, uma tampinha de Bepantol. Eu tenho uma água micelar da Salon Line, que é muito boa também, eu coloco. Mas só esses dois, se você tiver esses dois, faça o teste aí, depois vocês me encontram. E parece que o cabelo fica até mais alinhadinho, mais brilhoso. Enfim, eu amo, gente. Você pode aplicar no couro cabeludo, nas pontas, no comprimento e o resultado é maravilhoso. Outra dica que eu quero deixar pra vocês também, gente, é procurar produtos que tenham um cheiro que você goste. Um cheiro marcante que você goste. Então, eu sempre gosto de usar a linha completa, shampoo, máscara e condicionador. Se a linha tiver finalizador, ótimo. Se não tiver, não use. Mas eu sempre procuro esses cheiros da mesma linha, né? Usar produtos da mesma linha, porque o cheiro fica mais marcante. Então, ele acaba sobressaindo o cheiro do Ennê. E aí, você não fica sentindo o cheiro de Ennê. E nem seu cabelo vai ficar exalando o cheiro de Ennê por aí. E eu separei alguns produtinhos que eu gosto muito do cheiro. São produtos que no meu cabelo, o cheiro fixa nos meus fios. E eu quero mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, bora lá, gente. Gente, então as dicas de produtos. Vamos lá. Eu indico muito você fazer também uma esfoliaçãozinha no couro cabeludo. Eu gosto muito desse produto aqui. Ele não tem cheiro. Eu não sinto cheiro, assim, tipo, que fixa nos fios. Mas ele faz uma esfoliação. Então, ele ajuda você a retirar aí todo o Ennê do couro cabeludo, tá? Eu só não aconselho você a usar ele toda vez que você vai passar Ennê. Eu acho que não pode. Eu uso ele de 15 em 15 dias, mais ou menos. Tanto é que faz um bom tempo que eu tenho. E o meu tá por aqui, ó. Mas esfoliar com... Tem gente que gosta de também esfoliar com açúcar ou pó de café. Também dá muito certo pro cabelo que se dá. Mas eu gosto dessa aqui, ó. Dessa linha da Monange. Ela é super baratinha. E ela auxilia a retirar bastante os fios. Você pode estar aplicando ela antes do shampoo, tá? Então, você pode fazer o coache. Aplicar ela, massagear. E aí, você precisa lavar o cabelo, acho que uma ou duas vezes com shampoo. Porque ele deixa a raiz super soltinha. E limpa bastante o couro cabeludo. Gosto bastante. Uma dica de produtos pra vocês aí, ó. Que é esse aqui, Monange. E, gente, agora eu vou falar de cheiro. Vamos falar de cheiro. Eu gosto muito do cheiro dessa linha aqui. Eu me identifico muito. E é um cheiro que fica muito nos meus fios. E eu indico muito pra vocês. Que é a Seda Ceramidas. Essa aqui, ó. Ela não fabrica mais a máscara. Ela só tem o shampoo, o condicionador e o Levin. Mas, gente, só os dois. Tipo, arrasa. Quando eu faço uma lavagem antes da sequência do cronograma, né? Que é de 48 horas. Eu gosto muito de utilizar essa linha aqui. Porque meu cabelo fica muito cheirosinho. E o efeito do condicionador é muito... Tratamento, assim. Eu gosto bastante. Então, essa linha aqui é muito cheirosa, gente. É muito cheirosa. E o cheiro fica realmente nos fios. Pelo menos no meu fica. Se você já testou essa linha aqui. Se o seu cabelo fica cheiroso. Conta aqui pra mim que eu quero saber. Porque eu amo, gente. Eu uso ela já há bastante tempo. Mudou a embalagem. O cheiro da embalagem antiga, eu acho que era bem melhor. Não sei se é porque tinha máscara. E aí, eu usava tudo. Mas eu indico muito. E quando eu quero, eu uso os dois aqui. O shampoo e o condicionador. O cabelo fica muito cheiroso, cara. Outra dica também de produto bem baratinho. Que é bem cheiroso. Gente do céu. Que negócio cheiroso. E o cabelo fica muito cheirosinho. É essa linha aqui da Ioseve. Óleo extraordinário. Gente, eu sou apaixonada por essa linha. Não é de hoje. Quem me segue aí há mais tempo. Quem me segue lá no Instagram. Sabe que eu sou apaixonada por essa linha aqui. Óleo extraordinário da Ioseve. E quando eu uso os três, assim, ó. Resultado muito top. Além do meu cabelo amar a nutrição. O cheiro dessa linha aqui é maravilhoso. E fica muito nos fios. E eu indico pra você que não gosta do cheiro de Enê. Essa linha é cheirosíssima. Outra linha, gente. Que é muito gostosa. Que eu tô aqui, ó. Com shampoo e condicionador. Mas isso aqui não é o shampoo. É a máscara. Porque eu compro o refil e vou repondo. Porque isso aí é bem mais barato. Que é o Natura Lumina. Esse aqui, ó. Que negócio cheiroso, gente. Quando a gente vai lavar o cabelo aqui em casa. Que a gente, qualquer um dos três, usa essa linha aqui. A casa fica toda perfumada. Ela é muito cheirosa. E a que eu uso aqui é pra cabelos quimicamente tratados. Que é essa aqui, ó. Ele só tá na embalagem errada. Mas é esse aqui. Pra cabelos quimicamente tratados. Só que aí, como eu tinha testado pra cabelos secos. Eu aproveitei a embalagem. Aí eu só compro o refil. E vou abastecendo aqui. Então, é shampoo e a máscara. E o finalizador. Que é muito cheirosinho. Essa linha aqui, gente. É maravilhosa. Eu quero saber. Coloque aqui nos comentários. Se vocês já testaram. Se tem alguma aqui. Ou que eu vou mostrar. E você usa. E me conta, amiga. Porque eu também quero ficar bem cheirosa. Eu gosto de cabelo cheiroso, gente. Eu gosto de pessoa cheirosa. Casa cheirosa. Roupa cheirosa. É tudo de bom, né? E outra linha. E uma linha que eu amo. Que assim, é muito cheirosa. É essa linha aqui. Que eu acho que não existe shampoo. Eu acho que é só a máscara mesmo. Que é o anti-emborrachamento. Da Forever Liss. Ela tem um cheirinho de chiclete. Maravilhoso. E o cabelo fica muito cheirosinho. Não fica com cheiro enjoativo. É muito cheiroso. Tem cheiro de chiclete. De jaca. Não sei. Alguma coisa assim. E ela é muito cheirosa. E o meu cabelo fica muito cheiroso. Quando eu faço esse tratamento aqui. Que é um SOS. Só pra na hora do socorro. Eu corro a ela. E é muito cheirosa. E eu indico muito. Só que ela só tem a máscara, tá? Outra linha aqui. Que eu não... Eu tô sem o shampoo. E sem o condicionador. Eu acho que da Novex. Ela é a mais cheirosa. Que é essa aqui, ó. Gente. De pitaya e gold berry. Gente. Que cheiro é esse? É muito gostoso. Eu amo esse cheiro. E o cabelo fica muito cheirosinho. Muito cheirosinho mesmo. Com essa linha aqui, ó. Da Novex, tá? Só que eu não... Infelizmente acabou o meu shampoo e o condicionador. Eu só tô com a máscara. Tá por aqui assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que é tudo branco aqui dentro. Tem bem pouquinha máscara. Mas é uma linha muito cheirosa. E eu uso muito. Principalmente quando eu vou... É... Retirar o ENE. Eu gostava muito de retirar com a... Com a... O shampoo e o condicionador. E a máscara. Só que a máscara ficou um pouquinho assim. Porque eu acabava usando mais o shampoo. E o condicionador eu usei muito como pré-shampoo. Então é uma linha maravilhosa. Que eu super indico. Aí é bem baratinha. Que você encontra no mercado. Gente... E eu queria falar de um produto, gente. Que é muito cheiroso, cara. Eu acho que não tem resenha dele aqui no canal. Que é a máscara anabolizante. Da Glatten. Gente... É... Ela tampada. Ela já fica com cheiro. E o cabelo fica com cheiro dessa máscara por dias. Até a próxima lavagem. Meu cabelo fica com cheiro dessa máscara. E é muito gostoso. É muito cheiroso. E eu super indico aí. Porque ela ameniza muito o cheiro do ENE. Infelizmente... Dessa linha aqui eu não tenho o shampoo e o condicionador. Mas só a máscara já dá um efeito. Eu acho que se você fizer uma junção aí de shampoo, máscara, condicionador. Você vai ter um resultado excelente. E essa aqui ela tem um quilo. Então ela dura horrores. Dá pra você utilizar muito. E eu amo, gente. Amo, amo, amo essa máscara aqui. E o cheiro dela é muito bom, gente. Eu não sei falar o que que é. Parece perfume. Tem cheiro de perfume. É muito gostosa. Essa aqui, ó. Se você já utilizou, vem me contar que eu quero saber. E outra máscara, gente, que eu gosto bastante, ó. Outra linha, na verdade, que o meu já acabou. É essa linha aqui, ó. Da Luenze. Da linha de... Da etapa de hidratação. Eu gosto do shampoo, da máscara e do condicionador. Gente, essa linha é muito cheirosa. E o cabelo realmente fica com o cheiro dela bem fixado mesmo. A máscara eu ainda tenho um tanto, ó. Mas o shampoo e o condicionador tá só no restinho. E eu amo, amo de paixão essa linha aqui. Porque além de deixar uma hidratação, o cabelo fica muito molinho, muito maleável. E o cheiro realmente fixa nos fios, tá? Essa linha aqui da Luenze. Eu só testei até hoje a linha de hidratação. Mas ela tem um cronograma completo. Eu queria muito um dia testar. Mas quem sabe um dia, né? Por enquanto eu só tenho a máscara, a linha de hidratação. Que eu comprei por curiosidade. Eu simplesmente amei. Eu indico muito. É muito cheirosinha. Eu tenho ciúmes delas. O meu já tá acabando. Uma linha, gente, que eu amo. Eu sou apaixonada pela Rubelita Cosmético. Vocês sabem. Os produtos são excelentes. São produtos, assim, que eu comparo muito com produtos de categoria L'Oreal. Dessas linhas mais tops. E elas têm um preço bem mais acessível do que essas linhas. E você pode estar utilizando no seu salão de beleza ou até mesmo aí na sua casa. Que é essa linha aqui da Rubelita, gente. Essa linha aqui, ela é maravilhosa. Day by day. E esse cheiro, gente, é muito bom. A casa fica perfumada com ela. Ela é muito cheirosa. Tem um cheirinho de salão. Sabe quando você vai no salão e faz um tratamento? E escova o cabelo, enfim, finaliza. Você consegue ter esse tratamento na sua casa. Eu sou apaixonada por essa linha aqui, ó. Que é a linha de manutenção Day by Day da Rubelita Cosméticos. E eu gosto de usar sempre shampoo, máscara, condicionador. E o cheirinho fica nos fios até a próxima lavagem. Eu gosto bastante. Se você já testou, deixa aqui nos comentários. Lembrando que dessas que eu passei aqui pra vocês, eu tenho um cupom de desconto na Embeleze. Que é eu, Nil Santos, o Nil com três is. Que eles retiraram do meu Instagram pessoal, né? Esse cupom. Então, tá lá com esse nome. Eu vou deixar linkado aqui no bloco de descrição. E da Rubelita também. Não tem mais cupom de desconto, mas tem um link que você é direcionado direto pro desconto. Que tem de 15% em todo produto, hein? Da Rubelita Cosméticos, que é direto da fábrica, tá? Mas eu super indico. E esses produtinhos aqui, gente, são tops. São tops. Separei os melhores pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou qualquer produto desse aqui. Se vocês têm aí um outro produto que você já usou e é muito cheiroso e ameniza o cheiro de Enê. Ou alguma dica, né? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar a figurinha. Eu também quero aprender mais com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.